Muito bem-vindo, eu sou Lack, galera, bem-vindos de volta a Europa Universitários 4 com o Navarro, mais pra ter vocês comigo, vamos pra Jogatina. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você. Não se esquece que aqui na descrição tem um link pro meu canal no YouTube, onde eu coloco muita coisa sobre programação, tecnologia e tudo mais, então se você quer entrar nesse mundo, cara, me acompanha lá, que vai ser um prazer ter você lá me acompanhando, tá certo? E além do mais, se você quer se tornar um profissional, um desenvolvedor profissional, mesmo de aplicações de grande escala e tudo mais, cara, dá uma olhada nesse site aqui, esse site onde eu disponibilizo o meu curso, minha turma fechada, onde eu de fato passo todo o meu conhecimento sobre isso. Eu trabalho com isso desde 2002, sou doutor em ciência da computação, sou professor universitário, enfim, eu tenho uma bagagem bem grande aí, e eu fiz um curso muito bacana que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional. Nesse momento as turmas estão fechadas, mas se você se inscrever, você vai ser o primeiro a ficar sabendo assim que as inscrições abrirem, tá certo? Então fica de olho, não perca essa oportunidade. Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa campanha, e nós estamos nessa guerra aqui que não é tão simples, tá? Eu realmente acho que eu vou finalizar essa guerra aqui contra Florenza, vamos tirar eles da guerra, acho que vale a pena, vou ganhar um pouco de coisa aqui, mas tudo bem. Eu deveria ter torrado um pouquinho mais as coisas aqui, mas tudo bem. Oh, crap, fiz isso aqui. Eu quero exatamente que essa galera venha pra cá. Esse cara, ele até pode ir pra ali. Gostaria que você venha pra cá então, ok? Eu quero juntar essa galera aqui porque eu quero vir bater nesses caras aqui atrás. Esses caras fazendo essa zoeira aqui, ok? Os velhos contra você, deixa eu juntar essa galera. Seria interessante provocar uma guerra. Colocar essa galera aqui junto. Correndo. Essa ceja aqui já foi, vamos pra cá. Bom demais eles estarem distraídos com os bizantinos, pra ser muito sincero. Gai do céu, vocês vão ficar aí mesmo, sério? Que maravilha. Que maravilha. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cheguei. Cheguei. Olá. Tudo bem, Veneza? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Eu preciso... Véio, imagina o desespero desses caras agora. General três estrelas, muito mais... Deixa eu até olhar. Muito mais moral. Uau, Veneza tem 115 disciplinas. Como, Veneza? Como isso? Quality Ideas e Offensive Ideas. Uau. Vamos. Não vale muito a pena... Guerrear aqui não, né? É muito navio. Vou... Vou dar uma guardada. Vou botar esses caras aqui pra cá. Vigirinho que não é comigo. Velho do céu, imagina isso aqui. Olha o desespero dos venezianos. Coitado, velho. Velho, ele deve estar num corre gritando muito grande aqui. Ah, rolaram bem ainda. Rolaram um 8. Um 9 agora. Então tá, né? Eu rolei um 9 também. Agora eu rolei um 0, obviamente. Esse cara deve estar recuando pra cá. Vamos atrás dele. Não entendo isso. Continua essa conversão. Perfeito. Posso dar decap quase lá. Quase, né? Yep, quase. Pode ir. Adoraria que minhas... Pode vir. Vou desfazer essa sede aqui rapidão. Porque a gente tava fazendo uns navios pesados aqui. Que eu vou precisar deles. Deixa essa galera pra cá. Vamos reunir todo mundo aqui. Vou colocar a galera aqui pra andar comigo. Navarra e Colombo. Tá, real. Veio de Conflict, tá. Tá bom. Veio de Conflict, eu aceito. Ah, sei lá pra onde esse cara tá correndo, velho. Seja que já foi. Conseguiu atravessar? Não, por enquanto. Você vem pra cá. Mas diplomata de volta. Vem pra cá. Quando eu chamar a diplomata de volta, eu vou colocar um diplomata. Pra melhorar a relação com Outragem Coutures. A gente vai precisar. 15 de reforma, um advisor a mais. Pode ser. Aqui tá essa situação. Tá de boa. Manto eu quero se entregar. Daqui a pouco, manto eu. Trabalho um pouco de War Squad aí pra mim. Essa galera que chegou, ó. Vamos ver pra cá. Todos vocês podem ver... Caralho, pra cá também. Essa galera aqui eu posso quebrar em dois. Era pra eu ter um líder aqui. Aparentemente não tem. Deixa eu retomar isso aqui. A galera correu gritando, né? Aparentemente Milão. Deu ruim ali pra Milão. Onde esse cara tá vindo, velho? Será que esse cara tá vindo pra capital dele? Será que é isso mesmo, galera? Meio zoado, né? Talvez seja. Quase dando um clique ali. Que eu ainda não posso pegar. Vou ver que o extension é quase acabando. Será que eu já consigo... Ah... Terminar isso aqui? Aparentemente ainda não. Daqui a pouco eu consigo, né? Ser tudo dessa. Ok. Depois os caras pra cá. Sai pra cá. Vai pra cá. A cara tá vindo pra cá ou pra cá? Pode ser você. Ela tá vindo pra cá, será que ela... Oh, crap. Gostaria de colocar esse líder aqui. Ficou indo em guerra. Venha... Venha... Vou pra cá, né? Tem uma capital lá em cima. Parece a capital. Vamos pegar algumas capitais aqui. Deixa eu me ajudar. Vamos pra cá. Perfeito. Como é que eu vou tratar? E agora, de fato, eu preciso... Um gol. É interessante. Só botar ele aqui. A galera não corre gritando, não é? Olha o corre gritando desses caras, velho. Peraí, migão. Forçar nós dois. Vamos ser doidão? Vamos ser doidão? Vamos ser doidão? 22K. Vamos ser doidão e dar um stack wipe aqui em Veneza? Vamos ser doidão e dar um stack wipe aqui em Veneza? Aí compensou, hein? Ele vai vir pra cá mesmo? É isso mesmo? Ah, meu amigo. Com certeza ele vai fugir pra cá depois? Uou. Sério que eu vou perder? Não acredito, velho. Que droga. Que pena. Que pena, que pena, que pena. Vou torrar um monte de manpower por conta disso. Ah, eu não queria ter torrado esse manpower. Você deu tech up? Ah, isso explica. Isso explica muito. Por causa desse tech up aí que me atrapalhou, galera. Então a gente teria ganho. E acho que a gente ganhou canhão novo, né? Exato. Aproveitar e trocar os canhões aqui. Pode ser você. Tá ótimo. Agora sim. Ah, que pena. Tudo bem. Não dá nada, não. Vou precisar de mais um ir de frente lá. Ah. Rios, obviamente, né? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Um, dois, três. Esses caras aqui. Manpower sendo torrado. Não queria fazer isso. Uma batalha contra os outros Dunks que tá iminente. Ela não tá com medo, né? Porque não representa muito medo aqui pra ele. E aqui, acabando. Descer pra cá. Eu provavelmente consigo tirar esse cara da guerra. Da grana. Nossa... Nossa... Power... Warrap. Tá ótimo. Tá ótimo. Então. Então... Vem. Vem. Então... Lascisley também poderia acabar. E de fato, acabou. Olha, por que? Raio de motilço. Agora consegue. Pera aí. Agora sim. Deixa essa galera voltar. years of separatism ok conversões galera vai dar certo tá dessa vez eu vou pegar tudo que eu gostaria aqui de Veneza custar meio cara minha guerra mas a gente vai com os corretos eu não vou conseguir tirar esse cara né não vou é certo certo agora a turinja tá ali uns back um o esgoto tá aqui a grana vamos para a gente ter acertado de power tchau tá bem a turinja tá aqui e exército aqui embaixo de um eu não acho que eu vou conseguir tirar um da guerra tudo bem o cuidado deles velho coitado deles velho e vamos lá e vamos lá Veneza eu tô bloqueando eles agora né E agora Veneza onde está seu Deus Onde está seu Deus Veneza Onde está seu Deus minha querida Veneza é já era né é assim mesmo isso que dá mexer comigo tá tá de boa tá relaxa relaxa porque depois piora e eu queria por bem eles quiseram por mal fazer o que eu vou ver como é que tá essa situação aqui o espiritar de Timbuktu eu vou ser ok eu consigo ir para cá eu não consigo porque eu preciso de acesso com rolando vamos pegar acesso com rolando aqui rapidão holand hello there thank you obrigado vem para cá e vamos lá Deus e algum motivo esses caras aqui não estão numerados tá numerado agora e perfeito E aí tá ótimo e ainda vai cair caiu porque é legal então todos esses feitas né e lá você e você e não para cá e você para cá e essas outras coisas aí para terminar mas não acho que nem precisa deixa eu ver se dá para fazer o tratado de paz já galera um segundo galera independentemente eu quero travar um pouco dessa batalha aqui não vem seja ruim para gente mas eu não acho que vai ser não vamos travar um pouquinho pouquinho dessa batalha aqui é porque essa aqui é uma boa batalha de se travar muita gente aqui esse lado aqui é veneza certo esse lado aqui somos nós prestar muita atenção e o cara que tá sofrendo e muito e cuidado com eles e nós vamos começar a bater em veneza de fato e ainda não perdi nenhum navio e infelizmente eu rolei um zero agora contra um oito deles e eu procurei um carro aqui deles não chegou mais carro chegou mais algum navio aqui me ajudando e isso aqui é um belo jeito de explorar esses caras e se eles vão sofrer dano e conseguir bater retirada ainda não e e e conseguiram sinceramente não sei eu acho que eles conseguiram bater em retirada esses caras e e e e ok o que tem mais navios ali para entrar né tudo bem e é coitado desses caras velho nossa arrebentamos cara arrebentamos cara velho e muito acima do limite deixa eu destruir esses navios aqui deixa eu ver deixa eu ver ainda muito acima e os caras provavelmente vão se sentar aqui e agora é isso a questão quero eu quero eu bater mais os navios desses caras a resposta é acho que quero galera sinceramente eu acho que eu quero oh crap esqueci disso aqui eu venho para cá vou colocar um líder qualquer aqui pode ser pode ser você por enquanto ok o exército aqui parou de dar drill não dá nada eu só quero não bater nesses caras aqui um pouquinho eles recuperaram um pouquinho mas tudo bem ok não vou conseguir recuperar muito não ok ok vou reforçar a guerra aqui de novo o que tá desses caras ali perdi um navio mas tá tudo bem e capturamos sete navios vamos vou esperar realmente estou fazendo isso aqui para lutar contra os navios de veneza tá que eles não deem trabalho mais para mim eles já foram destruídos mais alguns brigar tudo bem a gente lutar um pouco acima do limite aqui tá tudo ok brigando com sucesso brigando com sucesso deixa eu vir para cá provavelmente eles vão brigando aqui velho tá zoando aqui eu não tenho exército perto está em guerra contra quem está em guerra contra quem com veneza também coitado de veneza velho coitado de veneza vai sofrer eu deveria estar coletando aqui enquanto isso né esqueci completamente disso deixa eu ver quem que está bem inútil aqui esse cara que estou empurrando quase nada de grana eu quero só ver galera quanto que eu coletaria aqui esse cara está em x whatever deixa eu achar ele aqui né 67 dias eu realmente quero esperar isso adoraria fazer um exercito para forçar a guerra ali não sei se eu vou conseguir os caras realmente sentaram né vou fazer um exercito ali para virar aquele cara da linha forçar essa guerra aqui vou continuar um pouco acima do limite aqui galera de propósito alguém surgiu ali que que é isso não sei né Luziana French vai Edição o Tássio não está conseguindo terminar essa guerra aqui velho porcaria talvez eu devesse declarar contra você porque senão esses caras não vão conseguir velho e daí eu para ferreira galera tudo vem ajudar e aí eu acho que eu posso fazer isso agora você vem aqui para capital pegue algum líder deixa eu ver se eu consigo enrolar um líder vou enrolar um líder para você então vai pegar tudo ali ver como a gente quer continuar minhas conversões e clicar vamos aqui aqui também nós queremos e o resto nós podemos investir aqui enquanto investimos muito mais que esses caras cadê meu meu guerreirinho aqui quanto eu quero se entregar eu quero e o outro daqui a pouco está tranquilo vai dar bom bicho que eu escolhi eu deveria estar reparando esses caras mas agora eu tenho 20 navios pesados eu não sei desse cara que consigo qualquer coisa é bem caro a velha tá zoando escote mexe o mundo onde esse cara vem pra cá depois pelo escócio né da escócia ok coitados ó aí tá zoando aí tá zoando 1, 2, 3, 4, 5 vai do céu 5 de prestígio ah voltou né lembra daquele dia que você fez isso comigo voltou né meu amigão voltou é isso vamos pegar essa tech aqui podemos pegar ela a gente vai fazer bastante grana tá tranquilo voltou amigão coitado de beleza cara depois dessa eu posso até encerrar o episódio pra ser muito sincero vou só destruir esses navios aqui porque tem muito navio aqui vou destruir vocês também não sei se eu fiquei muito acima do limite não tanto bom muito caro aqui agora quanto que eu estou pagando a mais 7 do catos cara 7 do catos eu vou pagar eu acho quanto dinheiro eu tô fazendo aqui só pra eu ter uma ideia 24 do catos meu deus do céu tá certo o que que eu vou fazer galera eu vou encerrar esse episódio tá mais pra gente ter vocês comigo um abraço no ar e até a próxima tchau tchau